Olá, Leninha! Hoje a gente está jogando o quê, pai? Um jogo novo aqui no canal, que é do... Bebê! Cuidando do bebê, pessoal! Vamos cuidar de um bebê, vamos ver se a gente sabe cuidar de um bebê. Mas seu bebê... A Eloá também está aqui, fala oi, Eloá. Oi! E a Eloá já é expert nesse jogo, então ela vai ajudar a gente. Então, pessoal, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Então... Roda a vinheta! E aí? O que nós vamos fazer? O leite? Não, vai dar o Dudu para o bebê, pai. Ele está chorando, né? Sim! Ah, muito fácil, puxa aí. Para lavar o Bubu, claro, né? Olha como está sujo! O Dudu, o bebê, sempre sujo. Qual vai ser o nome do nosso bebê? Que adeus! Diz que mundo bonito para dizer o compadre. Cadê o Dudu? Conseguimos dar Bubu para o bebê. Pessoal, é tipo a Teacher Scary. Você tem desafios para cumprir. Agora a Eloá está fazendo o que? Vai! O bebê está mais uma vez chorando. Ixi! Não! Foi cocô. Que nozo! Olha a mão dela como ficou suja, cara. Lava essa mão, pirulitinho. Agora que ficou com a fralda do neném. Ai, não dá para mim. Cadê a fralda? Olha lá a Sábana e está a fralda. A gente já jogou esse jogo. Agora ele está feliz. Pessoal, a Sarah conseguiu cumprir um desafio. A Eloá também. Agora é a vez do papaizinho. Vai lá ver o que ele vem. Muito bom com esses passos verdes. Só que depois vai sair porque vai ficando mais difícil. Claro. Eu preciso... O bebê está chorando. Vai lá, bebê. É um brinquedo. Não, é o avião. É um brinquedo. É isso aqui, ó. Aí eu vou no bebezinho. Que está chorando. Doa, meu amor. Consegui. Boa, Jack, pai. Eu sou um ótimo pai. Volta para a próxima rodada e vê se Sarah vai conseguir, né? 1, 2, 3 e já. Pronto, pessoal. Agora é a vez da Sarah. O que é que é para... Ih, não tem mais os passos. Olha, vovó. Baby is angry. Find feed and the kitty. O bebê está com fome. Você precisa fazer... Find, encontre o feed. Que bichinha é isso? A mamadeira! Para fazer o mingau do feed. Está suja, está suja, está suja. Tem que lavar. Nossa, por que as coisas são tão sujas aí? Não sei. E agora? Faz o... Bota leite. Ah, muito fácil, cara. Aí tapa. Pega o leite. Pega o peito. Vem, mamadeira. E entrega para o Joãozinho. Agora pega o leite. Ah, tchau. Que bom. Agora é minha vez. Muito fácil, pessoal. Agora é minha vez. Agora é a vez do pirulitinho. Pirulitinho que vai faltar. Mas o pirulitinho vai conseguir, hein? Nisso. Pessoal, vamos ver agora o pirulitinho que é a Eloá. Diz assim, babies. Baby o quê? O que é que tu vai fazer? Baby quer um som. Ele vai querer um som. O que é que tu tá fazendo, menina? Eu sou do que, 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 que. Doni, doni. O que é que ela fez? Ela deu um som para o bebê, porque o bebê estava escutando música. Entendi. Poxa, os desafios são muito fáceis, pessoal. Só que vai ficar aumentando, que ainda vai ficar difícil. Quero ver. Como eu sou pai há mais ou menos oito anos, né? Eu tenho duas filhas. Uma de oito e uma de três. Que vai ter vinte e meia anos. Então eu vou ganhar esse jogo de primeira. Vê só. Não precisa nem me contar como é. Tá bom. Vai logo, tem tempo. Brush and paste from toilets. Ai, vai logo, tem tempo. Ai, meu Deus, o que é que eu posso fazer? É pra cuidar. O que ele tá chorando? Ele não tá chorando. O que é que eu faço? Toalete, banheiro. Vamos no banheiro. Ah, você vai escavar dentro do Jack. Ah, tá. Não, pega a pasta. Ô, menino. Ai, ai, vai acabar o tempo. Eu não consigo. Calma aí. Pra ele fazer a turma pro Jack. Ah, eu tenho um bebê maior. É o Jack. Oi, Jack. Eu consegui, tá vendo que eu sou um bom pai? Não, eu me ensinei se eu não bom. Agora é a vez de pirulitão. Vai, Sarah, vamos ver se você vai conseguir descobrir. Aí fala o seguinte. Yorkie Jack is hungry. Make toast. Ah, o Jack está com fome. Faça um toast, toast e um bequete. Faça alguma coisa. Não sei o que na cozinha. Ah, tá. Fazer comida, um pãozinho. Poxa, eu achei que era pra cuidar de um bebê. Agora é pra cuidar de um Jack. O Jack é o nosso filho. Saquei. Ah, eu vou pegar a meleta. Gente, como assim? Ah, é a gelatina. Ele quer gel... Ah, o que é isso? É um pote de mel. O que é que é pra fazer, mano? É pra colocar aqui. Ela tá com a meleta. Então não conseguiu, não. Conseguiu? Ah, conseguiu. O Jack com a mel. O Jack ponte. Agora é a vez de eloar. E o que é que é pra fazer? Scoob is waiting. Outside. Ah, o ônibus já escolheu. Tá esperando lá fora. Pick. Ah, entregar a bolsa ao Jack. A gente já sabe como fala. Como que vocês sabem das coisas, hein, gente? Não, não. Meu amor, essas meninas sabem tudo, galera. A verdade. Tchau, Jack. Pois é, pessoal. Ela, mais uma vez que eu sei, ela é muito boa. É, pessoal, vamos pra última rodada aqui. Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, a gente faz mais aqui vida de mamãe. Tá bom. Pick children from the freeze. Como assim? Vai pro quarto do... O menino tá com frio, é isso? Não. Gente, o que é que eu faço? Eu não sou uma boa mãe. Oi, mãe, o que é que eu faço? Ah, pegue o que? Deixa eu ver. Ah, mas rola o frio. Pra fazer uma galinha. Cadê? A galinha é? A abaixo. Ah, bota a mão. Agora é no... Agora é no micro-ondas. Bake it in the microwave. Não sei. Put on the table. Hum, eu sei falar inglês. Vamos lá aqui, on the table, tá? Pronto. É só isso? O que é que eu faço? Pessoal, o jogo tá muito divertido, mas eu acho melhor a gente fazer uma segunda parte desse vídeo, se vocês deixarem muito like. Então tem que bater o recorde de like nesse vídeo, né, pessoal? Sim. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like e se inscreve no canal, se inscreve, se inscreve. Tchau, hashtag! Tchau, hashtag! Tchau, hashtag! Tchau, tchau.